Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, tá? Pessoal, tava com essa TVzinha aqui do meu quarto, do nada ela parou de funcionar, uma TV Samsung, 32 polegadas, você coloca ela na tomada, ela não faz nada, não acenda a luzinha do LED aqui debaixo, da parte debaixo dela que tem o LED, na hora que ela tá na tomada, o LEDzinho fica aceso, vou colocá-la na tomada pra vocês verem, aí dependendo do valor, não compensa levar na assistência técnica, eu mesmo resolvi ver o que eu posso fazer, vai que eu consigo arrumar ela, não custa nada, é minha mesmo, eu vou tentar e vamos lá, sem enrolação, vamos, obrigado, tá? Vou aproximar e vou ligar ela na tomada pra vocês verem que ela não tá fazendo nada, tá vendo aqui ó, isso aqui é um LEDzinho dela que ela fica acesa na hora que ela tá na tomada, tá? Ó, ó, faz nada, do nada parou de funcionar, vamos começar a abrir que vocês vão ver a facilidade, tá? Essa etiqueta aqui ó, se você precisar de comprar, tem o número de série dela aí, já era, colocou lá no site, já vai aparecer, tem a marca da TV, o modelo, tudo. Ó, tem segredo, velho, essa é uma maravilha, ela só deu esse cabinho, não tem pra fazer a conexão errada, essa daqui ó, é a placa-mãe, a placa-mãe recebe a alimentação, aqui onde vai o cabinho da alimentação, recebe 220, ela reduz, já vem pra cá tudo reduzida, a energia que chega aqui é muito baixa, que é só pra alimentar os HDMI, a saída de USB, a saída de áudio, de vídeo e a saída da antena de TV, tudo isso aqui tem alimentação, só que é muito baixa, mas tem alimentação. Ó, pressiona um pouquinho aqui ó, puxou, aqui também, só tem esses dois só, acabou, velho, acabou, problema nenhum. Pessoal, comprei no site, tá? Isso aqui ó, comprei no site, tá? Ó, isso aqui tudo eles colocam pra evitar danificar, tá? Com o cabinho novo, se você precisar querer usar, se ver se o teu já tá danificado ruim, aí você pode usar o outro cabinho, tá? Vou fazer a troca da mesma. E segredo, ó, ó, já sabe que é da lateral da TV, ó, ó, já era. Pessoal, você viu, ó, é idêntica, comprei no site, não tem como, ó, não tem como, ó, quando é que tá errada, ó. Certo? Comprei no site, consegui. Essa é a nova, ó, essa fonte aqui já foi trocada, ela que reduz a energia, quando eu recebo alimentação 220, ela que reduz, mas ela já foi aí, trocada. Vamos colocar a placa que eu comprei, tem um encaixezinho aqui, ó, nesse pininho, um encaixezinho, você encaixou ela aqui, ó, já era aqui, ó, tá vendo, ó, é só parafusar, tá aqui os parafusinhos, quando eu vou pegar mais nela, eu vou só parafusar, tirar a luva, sempre quando pegar na placa mãe, se tiver uma proteçãozinha, uma luva, seria legal. Olha só, quando é que tô aqui, ó, ó, aqui também é a mesma coisa, ó, tem como errar, tá certinho o cabo, ó, já era, tá vendo, agora vamos fechar, aqui é o botão de liga e de liga, ó, não tem nada, já disse que essas TVs de hoje, é fácil de fazer um... pessoal, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação automaticamente, que eu sempre tô postando uns vídeos, tem um bastante vídeo lá, de várias coisas, vale a pena, viu, que às vezes algum deles pode lhe ajudar, entendeu? Eu só agradeço e muito obrigado, e dá um joinha lá, por favor, agora é só testar, tá? Fala aí, é só colocar a antena agora e botar para funcionar, gostaram? Tá sem antena, gostaram? Vocês viram com facilidade, é só querer... É só querer... tchau, 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 tchau. Obrigado.